A obesidade pode causar câncer? Segue comigo nesse vídeo para saber a resposta dessa pergunta. Eu sou a doutora Lorena Amato, endocrinologista, trato a obesidade e gostaria de falar para vocês sobre a relação da obesidade e o câncer. Cada vez mais a alimentação mundial e dos brasileiros que seguem o mesmo ritmo tem ficado pior, com excesso de calorias, excesso de alimentos ultraprocessados, industrializados, com baixo valor nutricional. Esse e outros fatos têm levado à epidemia de obesidade. É cada vez mais crescente o número de obesos no mundo e a obesidade tem aumentado cada vez mais, de forma até alarmante, entre crianças. Mas a obesidade por si só pode ser responsável pelo surgimento de câncer? A resposta é sim. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, nós temos pelo menos 13 tipos de câncer associados à obesidade, sendo que alguns deles, como por exemplo, câncer de endométrio, está diretamente relacionado ao excesso de peso. A obesidade também está associada a câncer de ovário, vesícula biliar, meningioma, todos esses e muitos outros cânceres podem e estão sim associados ao excesso de peso. E como a obesidade pode levar ao câncer? Existem vários mecanismos, mas os principais é o primeiro. A célula de gordura por si só, ela produz diversos hormônios e esses hormônios podem levar ao desenvolvimento do câncer. Hormônios como estrogênio e outros que podem estimular as células de câncer a proliferarem e a pessoa evoluir com o desenvolvimento do câncer. Outro mecanismo que a obesidade leva ao surgimento do câncer é a produção de citocinas inflamatórias. A gordura, principalmente a visceral, presente na barriga do paciente obeso, produz uma série de citocinas inflamatórias que deixam o paciente obeso num estado de inflamação crônica e esse estado de inflamação crônica favorece o surgimento de alguns cânceres. E por fim, um outro mecanismo possível, mas dentre os mais óbvios, é o excesso de insulina que os pacientes com obesidade acabam tendo. Porque como tem obesidade, leva a resistência à insulina e acaba produzindo muita insulina. E esse excesso de insulina constante no organismo pode levar ao surgimento de alguns cânceres. Eu vejo muito frequentemente um preconceito entre médicos e pacientes em relação ao tratamento medicamentoso da obesidade. Eles têm medo da medicação, acham que eventualmente pode causar câncer. Enfim, existem medicamentos novos que estão há pouco tempo no mercado, que nós conhecemos de fato pouco. Mas o fato é que a obesidade já se sabe que vai levar a outras doenças, o câncer, como eu falo pra vocês nesse vídeo, e outras doenças com alto índice de mortalidade e morbidade, que é quando cai bastante a qualidade de vida do indivíduo. Como por exemplo, diabetes, infarto, o derrame, o acidente vascular cerebral. Então a obesidade está associada a todas essas doenças e o tratamento medicamentoso dela pode ajudar a prevenir não só essas classicamente associadas com o diabetes, mas também o câncer. Inclusive, o tratamento da obesidade faz com que aquele paciente que já teve câncer evolua melhor no decorrer do tratamento. Então o paciente que tem obesidade, descobre um câncer associado à obesidade e perde peso e mantém a perda de peso, ele evolui melhor do tratamento desse câncer, como por exemplo, de endométrio, de mama, do que um paciente que se manteve com excesso de peso. Então se você ainda tem preconceito em relação ao tratamento medicamentoso da obesidade, acha que só falta força de vontade pra se tratar, que é fácil, que só não conseguiu porque ainda não tentou de fato, está na hora de procurar ajuda médica e prevenir tantas doenças como vocês veem nesse vídeo, dentre elas o câncer. Se você gostou desse vídeo, foi importante para você ou para outras pessoas, você acha que pode ser importante, compartilhe, curta e se inscreva no canal. E aí